Fala rapaze, vamos que vamos, vamos lá fazer o desivão para a motoca Leva um bom né, para o Lourinho que ele é muito bacana comigo O cara sempre está dando a moral Quem é bacana com a gente merece né velho, você também dá uma moral Olha o Civicão, saudado meu Eu fico imaginando essa moto aqui com aquele pops que dá aquele tiro Quando tirar a mão velho, sério mesmo, deve ficar doido demais Chama bebê, a motoca grita viu, você é louco No meio do meu controle voar velho, meu bolso aqui Mano, eu estava assistindo o Superbike Categoria 600 lá do Filipinho né Filho do Paulinho Superbike, ele está correndo de 6.36 também Ô rapaziada, eu juro para vocês, eu vou juntar um dinheiro E vou tentar correr lá mano Véi, meu sonho velho É correr profissional assim É dinheiro para caramba mano Gasta muito dinheiro para correr lá, mas eu tenho que fazer isso velho É um sonho Quando o YouTube começar a me dar uma grana boa Eu quero tentar participar sempre Entendeu? Quero participar sempre Mas isso é quando eu estiver ganhando dinheiro bom velho Porque é muito caro velho Eu fiquei sabendo que para você correr lá Participar de um campeonatinho no final de semana aí Mano É de 10 a 15 mil Já imaginou? É dinheiro demais fi Sabe, para mim participar com frequência Só se eu estivesse ganhando muito dinheiro no YouTube Mas enquanto a gente não ganha muito Eu vou tentar pelo menos uma vez velho É o sonho Nossa, acho doido demais Isso todas mano Corrida Todas Acho muito massa Eu acho que eu me sairia bem Eu acho que eu piloto bem né Sei lá Sabe o que que impede? A gente dá o máximo É o medo de cair e você não ter dinheiro Para pagar, para arrumar tudo Entendeu? Igual por exemplo Quando o cara tem uma condição Igual o Felipim O cara é filho do Paulinho mano Se o cara cair lá velho Quebrar a moto toda No outro dia tem uma moto nova para correr Entendeu? Agora vai eu por exemplo Cair lá Até arrumar a moto e tudo Entendeu? Para tudo mano É isso que é foda Entendeu? Não tem patrocinador e tal É mais difícil Quando você tem tudo A disposição É mais fácil velho Se eu tivesse dinheiro sobrando Para se caso eu cair Arrumar a moto toda De boa Tranquilo Mano Isso é louco Aí eu ia andar direito Com força Entendeu? Isso tudo conta velho Mas eu vou juntar a grana Vocês podem ter certeza Que vocês vão me ver lá ainda Correndo Superbike Nem que seja uma vez na vida Mas eu vou O canal está crescendo devagarzinho Devagarzinho não chega lá Eu estou querendo colocar adesivo da Pirelli mano Vai colorindo Dar umas ideias mais doidas lá Para colocar na moto Rapaziada Eu não gostava de adesivo em moto Não gostava mesmo Adesivo que não seja original né Da moto Mas depois que você entra nesse mundo Assim mano De track day Desses negócios assim Você vê que a moto dos caras É tudo Transformada do jeito Cada moto tem sua identidade né mano Igual por exemplo Eu gosto muito de deixar a minha moto Do jeito que eu gosto velho Com os meus adesivos Entendeu? Eu acho que fica muito doido Você para no rolê assim Todo mundo já vê Pô essa moto é do Fernando Entendeu? Cada moto tem sua identidade Eu acho muito legal isso Muito top Vamos ver quanto tempo de vídeo já 7 minutos Rapaziada eu volto com vocês Lá no Lourinho A gente decidiu o que nós vamos fazer na motoca Demorou? Tamo junto Fala galera Onde nós estamos? Lourinho Indústria Adesivos Ó o Fernandão aí Ó o canal vindo aí ó Trouxe o boné viu galera Eu acho Que o Fernando Vai ter mais boné pra galera Então Senta o dedo no like aí Compartilha Comenta E é isso aí É isso aí galera Aqui Lembra que eu falei com vocês Que eu tava querendo fazer o adesivinho da Pirelli Aqui Aí eu tava conversando com o Lourinho E o Pirelli tá meio batido já mano Toda moto que você vê tá com o Pirelli Aí eu decidi fazer da Michelin O que vocês acham? Vai ficar doido demais Também a minha opinião é da Michelin né velho Então É Eu já colei esse aqui do Alex Barros ó Eu sou fã dele E eu vou Lançar agora o da Michelin ali Demorou? E é isso aí Acompanha o vídeo aí que vai tá da hora E aí rapaziada Já tá fazendo aí Que legal demais mano Olha lá Como é aqui Muito doido Vocês vão gostar Olha que legal que ele fez aqui Esse capô de Fusca mano Doido demais viu Olha esse outro capô ali ó Que doideira Topo demais ó Cadeirinha pra sentar de roda Da hora demais velho Muito trampo doido viu Muita coisa bacana que pode fazer Aí galera Pega a visão Isso aqui ninguém tem não hein Quem quiser colar aí ó Pra fazer na motoca Eu tava comentando com a galera Lourinho Sobre É A identidade da moto É legal cada um Ter essa identidade né cara Igual Eu chegar no rolê O cara Olha a motoca do Fernando aí ó É o interessante é assim Porque Muita gente tem motos iguais E às vezes Você investe na sua moto Você põe vários acessórios Você preza muito a identidade visual E às vezes você para no rolê E a galera fala assim Ah eu tomo a moto igual a sua Não Você tem um Igual o Fernando Você tem uma Cavazá Que igual a dele não Então assim Tá vindo vários projetos Diferenciados A galera tá gostando É uma tendência que Que tá crescendo Não só no Brasil Mas como mundo afora E vantagem Não gostou Enjoou Vai trocar de moto É só tirar É algo reversível É isso aí Cilindros na estrada Chama Uai Lourinho Tá faltando o número 1 aqui Uai Você tá passando aí na moto Ó galera É o seguinte A 3M Ela é uma marca top Em referência em polimento Vitrificação Espelhamento Então eles fizeram isso aqui de propósito 2, 3, 4 Depois a gente vem com a cera protetora Que foi o que nós fizemos aqui no Paralama da moto do Fernando Por que que tá faltando a 1? Então fica a dica aí pra galera do canal A 1 É você lavar a sua moto Entendeu? Primeiro você lava a sua moto E depois você aplica o produto Porque se a 3M põe 1, 2, 3 Você que não tem conhecimento Vai passar a 1, 2, 3 com a moto suja Então fica a dica aí no canal do Fernando Compartilha E nós estamos na dúvida aí Aí galera Nós estamos na dúvida desses dois ó Qual vocês acham mais top hein? Vamos ver o que nós vamos escolher aqui Olha rapaziada O escolhido foi esse aqui hein Hã? Chama fi Ó Esse aqui ninguém tem não hein Pessoal sapato da Pirelli aí ó Aí ó Já que o nosso pneu é Michelin né Vamos colocar o Michelin aqui Hã? Você tá doido fi Top demais hein Alex Barros do lado de cá Michelin do lado de cá Hã? É isso aí galera Aí galera Coloquei o adesivão lá Ficou top demais viu rapaziada Isso é louco Vou voltar pra casa agora Lourinho é fera mano Fazal dos projetos doido a motoca Ô Pequenas Pequenos detalhes Muda a moto mano Igual esse adesivinho que eu coloquei aí Na Michelin Ficou doido demais velho Dá outra cara na motoca Ficou gringo pra caramba Mas é isso galera Se vocês gostaram do vídeo Comenta aí Deixa o like Beleza? Fortalece a gente aí Se inscreva no canal hein Bele? Beleza? 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 Nossa, o barulho dessa moto é doido demais, é louco Pô, vocês ficaram sabendo do campo do cruzeiro que estão querendo fazer? Dizem que é do lado de lá, acho que vai ficar doido demais rapaziada Dizem que caiu 45 mil torcedores, pensa Rapaziada, adiaram o track mano, ia ser dia 3 agora Agora vai ser dia 31 de julho Tá bom É até bom que eu tenho tempo de colocar os negócios na moto, os protetores, os slides, os negócios Ia acabar a rifa também Entendeu rapaziada? É até bom que eu tenho tempo de colocar os anos Amém. Amém. Rata. Rata. Rapaziada. Eu vou finalizar o vídeo aqui. Beleza. Espero que vocês tenham gostado aí. Do videozão. Já é. Tamo junto galera. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.